24, né Mateus? Hoje é de agosto, 2016. Vou mostrar ao Mateus aqui um lado que eu quase não mostro, que não é todos os dias que precisamos criar um ambiente assim mais tranquilo, né Mateus? O Mateus gosta muito de trabalhar com música, mas é rock, aqueles que vocês já devem ter ouvido falar por mim mesmo, as bandas dos anos 80, 90. Mas hoje, nós estamos em casa e por um motivo que o Rafa falei também, uma gripe. Espera aí, deixa eu só conversar aqui um pouquinho com nossos amigos. Então, não é fácil gente, segurar o Mateus em casa, tem que ocupar o tempo dele, ele precisa, é bom para ele muito, vocês nem imaginam o quanto é bom para nós, para mim e para minha esposa. E essa musiquinha, esse disco que está tocando aqui, esse é quando ele era criança. Nós usamos muito isso. Matheus, isso aí, nossa! E ele gosta também, viu? Olha, o cara que gosta de rock, barulho, ele gosta também disso aqui. Muitas vezes ele dorme, ele dorme ao som de baleia, golfinhos e mar, né Matheus? O ronco do mar, né Matheus? É esse disquinho. É um tempão aí, só isso aí mesmo. E é bom até a gente, relaxa bastante. Hoje foi necessário. Porque muita gente vê só aquele lado maravilhoso, de muito equilíbrio, até divertido. Mas tem momentos tensos também, que a gente... Ô Fichero, só um pouquinho, viu meu querido? Que nós já administramos, é assim, é ocupando o tempo, né? Tá aqui. Ele tá... Ele tá agripado, agripado. E... Ele já fez um trem ali, um grafite. E depois passou pra o segundo desenho dele numa camisa. Gente, isso aqui é uma camisa. Tava guardado há muitos dias. Aí eu hoje falei, Matheus, tem uma camisa branca que eu comprei só pra você fazer alguma coisa. Aí ele disse, vou fazer um trem, ele faça o trem. Tá aqui. Olha aqui, porque que eu digo que em casa eu tenho toda a estrutura que ele precisa. Hoje ele... Hoje ele quis assim, ó. Olha aqui. Não é rede. Certo? Não é uma cadeira como essa que eu tô sentado aqui. É uma cadeira de balanço, olha só. Com as pernas apoiadas ali. Olha só. E desse jeito... Isso aqui é uma terapia maravilhosa pra ele e pra mim, pra minha esposa e pra nós. O tempo tá passando e ele nem... Fala um negócio. Fala um negócio, meu filho. Pra mim estou mais perto de Deus com o tuberal da família e da natureza. Ô, rapaz. Sempre. Sem dúvida, Matheus. Ok, mas obrigado, Matheus. E como é de falar? Fala outra coisa. Então... Até hoje eu penso em ver os quadros como jogos, projetos de plantas. Tá bom. Então, gente, é o seguinte. Ele fez um carro numa camisa, faz muito tempo, uma camisa velha. Eu lutei pra ele e fui... Ele se empolgou e fez um carro belíssimo, vermelhinho. E hoje eu peguei... Essa camisa eu tinha comprado só pra isso, mas tava guardada há uns três meses. Foi na época que ele fez o carro vermelho. Olha que isso, meu filho. Olha que coisa linda. Aqueles trens dele... Até eu falo preto. Preto não falo mais não que isso aqui. É clássico, papai. As cores desse trem era essa, né, Matheus? É preto. Preto, vermelho. Preto, vermelho. É... Azul e também verde. É lindo, Matheus. Tá lindo, Matheus. Tá lindo. O bom mesmo, gente, é que é difícil... É muito difícil, Matheus, gente, eu explicar a importância que tem isso aqui. Tudo isso explica, justifica porque eu me afastei do trabalho. Olha, agora é noite. Começo da noite. Eu estaria onde na hora dessa? No trabalho. Foi o momento que deu tudo certo. Nós já tivemos momentos tensos aqui hoje, né? Porque imagine tudo o que já acontece com uma situação diferente, né? Que é a gripe, né, obstrução nasal, irritação. É muito chato isso aí, né? Mas tá dando certo, tá, Matheus? Tá, graças a Deus. Matheus, tá lindo, Matheus, tá lindo. Olha, gente, tá lindo. Vai botar um farolzinho nesse ciclo aí? Vou. Agora são que horas mesmo, hein? Eu acredito que talvez já seja 18 horas desse 24 de agosto de 2016. E estamos muito bem. Eu gostaria muito que ele ouvisse mais MPB e esse tipo de música. Mas não é todo dia que ele gosta, né? Dessa aí. MPB, eu que vivo tentando apresentar pra ele MPB de qualidade, que tem demais, né? Muita gente boa e ele gosta, mas ele depois entra na preferência dele. Só que essa aqui, talvez eu nem tenha explicado isso ainda, mas ele gosta muito. Isso aqui é da... Não tá, não. É do maior valor. Viu? Ele dormiu muito ao som do meu rafaleantes, de golfinhos, baleias. É do maior valor, pai. Eu gosto do maior valor. Ondas. O ronco do mar. É show. Muito bom. Ontem meu ele dormiu assim. No momento assim que tá mais complicado. Complicado. Não, diga assim também, que tá precisando mais, né, Matheus? De relaxar, como agora. Essa gripe chata, né, Matheus? É. Chatíssimo. Pois é. Igual, de repente, não tá tudo bem. Mas é isso mesmo, Matheus. Acontece. Ele chegou do Beach Park, sábado, já se queixando. Muito sol e também... Ele disse que quando ele mergulou, ele pegou o toboágua, ele disse que se sentiu como se tivesse o ar sendo socado pra dentro dele. E depois começou fungando, fungando. Acho que começou por aí. Eu tava já tivesse no início, né, de uma gripe. Aí também foi pra praia duas da tarde. Ele ficou na areia. A sombra do trem. Quem? A sombra do trem. É o quê? Foi indo aqui a sombra do trem. A sombra, rapaz. É a sombra. Tá certo, Matheus. A sombra da fumaça. Ok, Matheus. A sombra do trem. Gente, esse quarto aqui é uma bagunça. Nós temos muito espaço aqui, mas ele prefere aqui e eu também. Porque lá na varanda, acontecia muito, era interferência, né? Isso aí é o melhor que eu mais pra tua idade. O senhor passava, ficava conversando, pronto, acabava tudo. Seja ou seja. Aqui não. Aqui. Adulto, criança. Nós estamos num lugarzinho bem reservado. E ele gosta, ele gosta de trabalhar aqui. Eu vou até, já tô pensando em putar um lavatóriozinho aqui, porque... Uma piazinha pra ele lavar as mãos enquanto a tinta tá fresquinha. Que depois desse aqui tem muita confusão e ele tirando a tinta logo é melhor. Né, Matheus? Matheus, eu posso encerrar? Olha a fumaça do trem, hein, rapaz. Gente, isso aqui é uma camisa, viu? Quem sabe um dia esse rapaz vai pintar, estampar camisas pra vender. Melhor a gente fazer jogos também, estampar nesses... Essa aqui, essa aqui é dele. Eu comprei um tamanho GG que é pra ele. Ou melhor ainda. Mas eu vou... Eu quero muito uma camisa com um trem... Por aí no mundo, pelo Brasil aí. É? Seria um sonho pra mim. É, Matheus? Feito por... Eu quero muito esse trenzinho na camisa minha. Os carrões que ele faz na camisa. Que ele faz, os carrões. Ele fez um só. Eu quero os trens aqui, pai. Um. Os jogos e os tal na rua por aí que eu criei. É, na rua. Meu, você quer construir carro. Pai, desenhar e botar em prática, né? É, Matheus? É. Essa parte é mais complicada. Mas não é impossível não. Só ir atrás, né? Se forçar... Matheus, esse trem era bem fumacento, né? É. Aquele quadro eu botei ali, que eu tava mostrando a ele. E esse quadro já está pronto. Esse quadro deve ir para o Museu do Caju. Aquele lá, que está no cantinho ali. O posteiro ali, mas eu vou já pegar para guardar no lugar onde ele estava. E pai, aqui que é o trem. Ah, o trem. Sempre o trem, né? Sim, Matheus. Que trem é esse aí? Esse aqui? Esse não. Esse aqui da camisa. Esse aqui é o modelo parecido com esse aí. Só que... Eu diria que esse aqui é o modelo... Mas tem o que é do espécie polar. É, inspirado no espécie polar? 284. É? É. Sim, vai ensinar agora? Sim. Depois termina. Tem muito detalhe para fazer ainda, mas assim, que... Esse é uma obra de arte, rapaz. Uma obra de arte, rapaz. Não, assim, eu quero pegar você fazendo a assinatura, que o filme já está bem longo. Vamos lá. Tem peça, não. Ele tá se queixando que o tecido... É... Se move muito, né? Mas nem se compara, viu, com a... Eu já aprendi. Com a frente, está o piscado aí, complicação. Olha aí, viu, pessoal? Ele disse, nem se compara com a complicação de uma parede salpiscada. É lá da cara da esperança. Um trem que ele tá fazendo lá. Mas tá ficando bonito, Matheus. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Isso é bem melhor. E se fosse uma parede bem feita? Mas vai dar certo. A vida que eu falo, assim, lisa. É, sei lá, tem muita parede lisa lá pra dentro. Depois você faz os dinossauros, os trens, essas coisas. Faz um trem maior, como você disse que vai fazer, né? Ai, Matheus. Tá lindo, Matheus. Show, Matheus. Posso encerrar aqui, Matheus, do filme? A vontade. Tá com quase 10 minutos. Boa noite, Matheus. Boa noite. É isso aí. Então, o que você diria pra nossos amigos com esse trem aí? Com esse trem? Sim. Espero que gostem. Tinha gostado. Ah, pronto. Eles vão gostar. Tá lindo, Matheus. Deixa eu só botar aqui na posição pra mostrar o... Deixa eu mostrar aquelas rodinhas que você fez. Eu nem peguei você fazendo. Matheus, olha o Velho Gonçalo. Tira a mão de cima do Matheus. Isso. Matheus, olha o Velho Gonçalo, que é esse moço aqui. Tá gripado? Tá dando certo, né, Matheus? Gostei da musiquinha, Matheus? Gostei da rissocada de ar. Gostei da rissocada de ar. Viro dizendo isso agora. Gostei... Essa musiquinha acaba mesmo mesmo, né, Matheus? É um calmante natural. É. O pessoal só conhecia você, aquele roqueiro e... O roqueiro, né? Tá aí. O outro lado dele. O outro lado dele. É... Sereno, tranquilo. É.